Música Semana no Governo se entrega a fata em celebração missa e a tacitolo da Igreja. Do Ir Plano Governo e a Lauren Ruanulo Fulano Augusto, companhia entregam na fata em celebração missa e a tacitolo, no composto o altar, praça Vaticano, sacristia na capelinha da Igreja local, mas também o diretor executivo ADN, Lauren Ruanulo, se dá uma bela entrega, também a estátua Nossa Senhora no cruz, no ralo e a raíliu, se dá um tomai, também a promete semana de ano uma bela entrega. Tu iria a agenda, não é bem, uma cama fixa o tiona, tu iria a luz, o rio, o rio, o rio, o rio, o rio, que se fixa e tem a estátua na infetonia, no moço, cruz e sim. Mas bem, agora foi em cima a informação, se companhia, que atrasa, atrasa, se atrasa, aban loraicma foi em atraca. Se aban loraicma é atraca, então, a agenda, não é bem, mas o rio anuncia, a tiona, a GEMNE, no mojo, a IRTTTL, se muda. Se muda, tampa, aban loraicma foi em tô, então, bairua, mas foi em ratum. Então, a gente tenta ficar bem fixa, bem rápido, e também fazer a entrega. Espero que seja a entrega, e a semana ainda não é. A gente tenta ficar bem fixa, e a gente tenta ficar bem fixa, bem rápido, e também fazer a entrega.